Porque uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado constatou irregularidades na gestão dos recursos da Fundação Municipal de Saúde aqui da capital. Quem tem mais informações sobre isso é a Sheldamagalhens. A equipe de trabalho passou 90 dias em auditoria dentro da instituição e de acordo com o presidente do TCE, o conselheiro Kennedy Barros, foram encontradas irregularidades na organização e planejamento dos recursos, que resultou em falta de pagamentos para funcionários, falta de medicamentos e equipamentos nos hospitais. O Tribunal aponta ainda uma falta de transparência na aplicação das emendas parlamentares destinadas à saúde. O Tribunal de Contas do Estado já notificou os gestores responsáveis. Em janeiro desse ano, a Câmara Municipal de Teresina solicitou a auditoria. O presidente da Câmara, vereador Enzo Samuel, comentou o resultado dos trabalhos. Vamos agora solicitar o acesso a esta auditoria para que a gente tenha maiores informações de forma mais precisa. A ideia central que haviam acordado com o presidente Kennedy anteriormente é que possa se realizar uma audiência pública e conjunta do Tribunal de Contas, chamando todos os responsáveis para que a gente possa buscar as soluções possíveis e cabíveis nesse momento. Tanto os gestores anteriores que ocuparam aquela pasta, como os atuais, para que a gente possa ter um maior esclarecimento, saber como funciona a dinâmica hoje e o que provocou a fundação chegar a esse momento. Pois é, há um impasse entre a gestão que saiu, a gestão que entrou. E em nota, a Fundação Municipal de Saúde informa que a auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado teve início no período da posse da nova gestão. Algumas demandas apontadas no relatório já foram implementadas e outras demandas já estão em andamento. Novos questionamentos serão respondidos no processo, dentro do prazo legal. Essa foi a resposta da Fundação Municipal de Saúde. Salles, um problema também que parece que não tem fim nunca, né? Sempre aparece uma nova denúncia ou um novo relatório. Situação complicada. Olha, situação que já foi mostrada pelos vereadores. Já foi mostrada lá pelo Robert Rios, que era vice-prefeito, na hora que deixou, ele levou um caramassos de informações com denúncias contra a Fundação Municipal de Saúde, a gestão. Já foi alvo do Ministério Público e o que se vê é que agora o TCE vem só para praticamente ratificar tudo que está sendo dito ao longo dos últimos meses, dos últimos anos. E que há olhos vistos. Aqui não há nenhum segredo. Há olhos vistos. O desabastecimento e tantas situações graves na Fundação Municipal de Saúde. Nós recebemos aqui na bancada, Beatriz, algumas semanas atrás, o novo presidente da Fundação sentou aqui do meu lado e falou realmente sobre algumas situações que estão sendo implementadas, falou sobre algumas correções que estão sendo feitas na folha de pagamento, inclusive cortes. Agora, é algo que aí eu volto a falar. Muita coisa que acontece de errado hoje na Fundação Municipal de Saúde, ela começou lá atrás na gestão tucana. Não é só gestão pessoa, não. Então, é importante deixar isso muito claro. porque o erro existindo na gestão pessoa é que deixou seguir os erros que já vieram lá de trás e está deixando para cortar esses erros agora, já praticamente no lado da gestão. Se ele tem um grande erro, foi exatamente aí.